É uma coisa simplista, quase que idiota, de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam desse tipo de comentário e ficam, tipo, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Teve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte. O Roroso é os caras vão no mais fácil para falar que não podem jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martínez não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga, aí colocou outro atacante na lateral, e colocou mais um atacante no ganso do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar que isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Velho e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeões da Libertadores, foram campeões da Recopa, foi sétimo, uma coisa simples. Bom, isso foi o que o Fernando Diniz falou e gerou muitas polêmicas nas últimas horas, né? Depois do jogo, depois da eliminação para o Flamengo. E assim, cara, você viu no título aí que eu disse que o Diniz está certo em criticar jornalistas, né? Bom, eu fui um dos, acho que fui um dos influenciadores do Fluminense que mais criticou o Diniz depois dessa eliminação do Campeonato Carioca. Eu acho que foi um dos que o mais criticou, tá? Apesar de eu ter visto outros grandes influenciadores do Fluminense, jornalistas que cobram o Fluminense criticar também. Eu acho que, eu fiz acho que uns cinco ou seis vídeos criticando o Fernando Diniz, apesar de não querer a saída dele. Mas eu critiquei. E depois de 24 horas aí, mais de 24 horas da eliminação, eu refleti, cara. Eu acho que não é vergonha nenhuma, tá? Isso, inclusive, você pode levar de ensinamento para a sua vida. Não é vergonha nenhuma você errar e assumir seu erro. É vergonha você errar e continuar errando. Isso é vergonhoso. Agora, errar e assumir, não tem problema nenhum. O Fernando Diniz é um cara que, quando ele começou a ser técnico, né? Pelas convicções que ele tem, automaticamente ele sempre foi um técnico muito criticado, né? O Fernando Diniz é um cara muito criticado, analisado, por fazer coisas diferentes. O que o Fernando Diniz faz hoje, ninguém no mundo faz. Então, é natural que ele vai ser criticado por companheiro de trabalho. Quantos técnicos renomados do Brasil já criticou o Fernando Diniz por esse estilo de jogo? Quantos jornalistas já não criticaram o Fernando Diniz? Sabe, então, o Diniz é um cara que está ali o tempo todo sendo bombardeado de crítica. E agora, no Fluminense, em 2023, ele deu resultado. Ele conseguiu provar por A mais B que o trabalho dele, a metodologia de trabalho dele, dá certo. Isso não quer dizer que ele não vai errar mais, até porque o Fernando Diniz não é uma máquina, ele é um ser humano. Mas vamos lá. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu refleti, pensei bem e eu posso ter pego pesado com o Fernando Diniz. Presta atenção no que eu vou falar agora para vocês, tá? Eu errei por pegar pesado com o técnico e ajudou o Fluminense, que foi um dos principais pilares para o Fluminense conquistar uma das minhas maiores alegrias da minha vida. O meu ano de 2023, ele foi um ano mágico como torcedor e muito por conta do Fernando Diniz, tá? Óbvio, eu não sou aquele tipo de cara que vou dizer que o Fernando Diniz me deu a Libertadores, não. Quem deu a Libertadores para o Diniz foi o Fluminense, tá? Quem deu a Libertadores para o Fluminense foi todo um conjunto. Os torcedores que vão para a arquibancada, que apoiam, que viajam. O Germancano que fez mais de 40 gols. O John Kennedy que fez o gol da final. O Keno. O John Ares que jogou muito a temporada. Então foi todo um conjunto. É muito injusto com outras pessoas você dizer que, ah, o Diniz deu a Libertadores para o Fluminense. Isso parece que o Diniz é maior que o Fluminense. E não é a intenção desse vídeo. A intenção desse vídeo é, o Diniz é uma peça muito fundamental para tudo isso que o Tricolor vem vivendo, de coisas boas. Então eu acho injusto, depois de refletir, eu pegar e queimar o cara, tá? Pode ser que você do outro lado aí já está de saco cheio do dinheiro. Ah, não, o Diniz tem que sair, que não sei o que. Eu acho que isso é muito extremo, você falar que, ah, o Diniz tem que sair. As nossas maiores alegrias das últimas 10 décadas, o Diniz deu. O Diniz deu, não, ajudou a dar, né? Desculpa, ajudou a dar. Foi um dos principais motivos para o Fluminense ganhar a Libertadores, ganhar o bicampeonato do Carioca, ganhar a Recopa. E são títulos importantes para a instituição. O Fluminense ganhou o título mais importante da sua história com o Fernando Diniz, jogando o melhor futebol da América. Ano passado eu tinha orgulho e gosto de ir para o Maracanã ver o Fernando Diniz jogar. Eu estava presente naquele jogo contra o Internacional no Beira Rio, aquele jogo mágico que, cara, aquele jogo foi impressionante, sabe? Porque parecia realmente que tinha que acontecer. O Fluminense já estava escrito que seria campeão da Libertadores. Então, assim, eu acho que uma eliminação no Campeonato Carioca, aonde a gente foi bicampeão seguido, bicampeão, é injusto você falar fora o Diniz. É injusto a gente querer queimar o Diniz e fritar o Diniz agora. Tá? É injusto. Então, eu venho aqui publicamente, publicamente, pedir as minhas desculpas para o Fernando Diniz. Pode ser que eu vá cobrar ele mais para frente? Pode ser. Mas esse não é o momento de fazer o que eu fiz e que tem muitos jornalistas fazendo com o Diniz. Então, o que que acontece? O jornalista, ele vive... O Diniz, ele foi um cara... Esse cara aqui, ó. O Diniz, ele foi um cara que passou a vida toda dele como técnico sendo criticado e fritado por todas as decisões que ele tomava. E muito porque ele não tinha títulos. O Diniz não tinha título de relevância. Então, automaticamente, como o cara não tem resultado e faz loucura, ele é só um maluco. Agora, um maluco com resultado, ele é um gênio. Já ouviu essa frase? Pois é. Não que o Diniz seja um Einstein da vida, ele... Ah, eu até vi, né? Comentário desse. Você não é Santos Dumont, não. Que descobriu o avião, que fez o avião, não. Nada disso. Mas o Diniz é um cara diferenciado. O Diniz é um cara, hoje, que a torcida do Fluminense, ela precisa dar um voto de confiança nele porque ele tem crédito pra isso. E eu, como torcedor, eu acho que nada mais justo do que eu fazer isso. Os meus momentos mais felizes, repito, como torcedor, foi vendo o time do Fernando Diniz na frente do Fluminense. Então, eu acho injusto da minha parte, querer fritar o cara agora, no começo do ano, com pré-temporada apertada, o Fluminense teve. Agora vai ter um tempinho pra trabalhar, mas é muito cedo pra gente fazer isso. Agora, poxa, o Diniz, a gente foi eliminado na Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, tá mal no brasileiro, é natural que a cobrança vai vir e vai ficar insustentável ele ficar na Fluminense. Que nem um técnico fica. Com o elenco que ele tem na mão, um atual campeão da Libertadores não conseguir passar da fase de grupo da Libertadores é uma tragédia. Aí, mais pra frente, a gente fala disso. Eu acredito que não vai acontecer, eu confio muito, cara, eu confio muito que o Diniz vai acertar o time e a gente vai abrigar pelo bi da Copa Libertadores. Eu não tenho dúvidas disso, eu tenho muita confiança no Diniz. Então, é incoerente eu ter essa confiança toda e estar fritando o cara agora porque foi eliminado do Campeonato Carioca. O que a gente tem que fazer agora é levantar a cabeça, vai ter agora o sorteio amanhã, 8 horas da noite, se eu não me engano, da Libertadores. E vamos ver qual vai ser o grupo do Fluminense, como vai ser, se vai ser difícil, se vai ser fácil e torcer, irmão. E torcer pra que a gente consiga ter aquele futebol de 2023 agora em 2024 que ainda não apareceu. Esse futebol não apareceu ainda. Mas, mais uma vez, eu repito. É injusto da minha parte querer queimar o Diniz agora. Como influenciador, como alguém que tem um alcance, alguém que tem uma certa relevância, eu não acho justo fazer isso. Me colocando, eu parei pra pensar, eu fiz alguns vídeos de cabeça quente e tal, mas eu parei pra pensar agora e realmente, eu não desrespeitei o Diniz, deixo isso bem claro. Não xinguei ele, não falei da pessoa dele, eu falei a minha opinião como torcedor ali naquele momento. Eu não sou jornalista formado, não, eu sou influenciador. Eu sou alguém que tem opiniões e uma galera gosta e outra desgosta. Curte e descurte, normal, mas a minha intenção sempre, quando eu coloco a camisa do Fluminense, é o que eu falo pra vocês aqui todas as vezes. A minha intenção, quando eu coloco a camisa do Fluminense, é falar algo em prol do bem da instituição, independente de quem seja o técnico, o jogador ou o presidente. E vai ser sempre assim. A minha vida toda como comunicador vai ser sempre dessa forma. Quando eu colocar a camisa do Fluminense, nunca vai ser pra prejudicar, criar crise, nada disso. Então, mais uma vez, errei pelo jeito que eu critiquei o Fernando Diniz, o técnico Fernando Diniz, não a pessoa, o técnico Fernando Diniz. E venho aqui fazer esse vídeo justamente pra gente deixar isso aqui limpo. Daqui pra frente, eu só vou apoiar o Fernando Diniz. Daqui pra frente. Ah, quer dizer que você vai ver um gado? Não, não vou ver um gado do Fernando Diniz. Vem pra fase de grupos, perdeu a fase de grupos, tá jogando mal, continua com teimosia, tá? A gente vai cobrar. A gente vai cobrar. Eu já falei, eu não sou torcedor de internet, eu não sou influenciador de internet, não, não, não. Eu sou torcedor de arquibancada. Todos os jogos da Libertadores eu fui. Campeonato Carioca, em Bangu, eu fui. Ah, sol de 40 graus, eu fui no Rio de Janeiro. Viajei atrás do Fluminense, então eu não sou influenciador de internet, eu sou influenciador de arquibancada. Então, a minha intenção sempre vai ser o bem do Fluminense. Beleza? Então, só pra gente deixar isso claro. Eu acho que o Fernando Diniz, ele não tá errado. Ele pode ter exagerado na coletiva dele, nessa coletiva, ele pode ter exagerado. Mas que ele está errado? Não. Um cara que é massacrado todo dia, massacrado desde quando virou técnico, ele não pode chegar pra uma sala que tem 40 pessoas ali querendo metralhar ele e falar, ó, gente, eu não concordo com vocês aqui. E o que ele falou, ele tá até certo. Ninguém ali entende de tática mais do que ele, porra, ele estuda isso todo dia. Eu não entendo de tática igual o Fernando Diniz. Às vezes a gente vê o cara fazendo uma substituição e ele fala, porra, que bicho burro. Mas não, pô, ele estudou, se ele tá fazendo aquilo ali é porque ele quer ganhar o jogo. Talvez a convicção dele esteja errada, mas na cabeça dele é o certo, sabe? Eu não sou contra a torcida criticar, tem que criticar, tem que cobrar mesmo, mas no caso específico de Fernando Diniz, hoje, dia 17 de março de 2024, não é momento de pedir fora o Diniz, não é momento de queimar o Diniz. É momento da torcida se unir, porque tá dividida, se unir, torcer, pra gente brigar pelo bicampeonato da Libertadores. Imagina só se a gente é bicampeão da Libertadores. Aí a gente vai parar, lá na frente a gente vai falar assim, pô, valeu a pena a gente não ganhar o Carioca. Porque, poxa, olha só. Não que valeu a pena, né? Porque nunca, a gente não pode ter essa mentalidade que, ah, não, é um ou outro. Não, se a gente puder ganhar tudo, vai ganhar tudo, meu irmão. Um time vencedor, um time campeão é assim. Mas o Fluminense é um time que tá em reconstrução, tá? O Fluminense, há três anos atrás, tava brigando aí pelas tabelas do Campeonato Brasileiro. Sabe? Então, a gente precisa ter essa consciência. O Fluminense é um time gigante, um time grande, mas a gente tá construindo. Tem Mundial de Clube em 2025, vai ter Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Não é momento de desespero. É momento da gente se unir como torcida, todo mundo cantar uma música só e tocar o barco, meu irmão. Lá na frente a gente vê o que vai dar. Mas agora, ficar queimando o Fernando Diniz não dá. É igual você queimar o Cano. Pô, vai queimar o cara que fez mais de 80 gols em dois anos? É mesmo? Aí o John Arias, pô, erra um pênalti, joga dois jogos mal, acabou. O John Arias já não serve pra nada. É isso que vocês estão querendo dizer? Ah, o Fábio toma dois frangos, acabou o Fábio. O Fábio não serve mais pra nada. Pode tirar, mandar o Fábio embora. Aí fica feio, né? Aí fica ruim falar de futebol assim. Analisar futebol assim. Então, mais uma vez, pra finalizar o vídeo, repito. Errei da forma que eu critiquei o Diniz. Daqui pra frente a gente vai apoiar. Vamos ver como é que vai ser a cena dos próximos capítulos. Saudações, Tricolor. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. O que você acha desse pensamento que eu tive. O que você acha que o Diniz tem que ficar, tem que sair. Enfim, quero saber a sua opinião. Não esqueça de se inscrever. Ativar as notificações do canal. Tamo junto, vamos pra cima. E até a próxima. Valeu!